Esse aqui se chama Que País é esse, mas? Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que País é esse, que País é esse, que País é esse Na Naçônia, na Araguaia, na Baixada, Fulidense Mato do rosto, Minas Gerais, e no Nordeste, tudo em paz Na morte que eu descanso, mas o sonho é do sordo Manchando os papéis, documentos fiéis Não descanso, não descanso Que País é esse, que País é esse, que País é esse Que País é esse, que País é esse O que País é esse, que País é esse, que País é esse Dêmer vai tomar no cu, Dêmer vai tomar no cu Dêmer vai tomar no cu Dêmer vai tomar no cu Futeiro no mundo se for Piada nos teriam Muita no Brasil vai ficar rico Vamos faturar no milhão Quando pretermos todas as almas Dos nossos índios do meu irmão Que país é esse, a forra do Brasil Que país é esse, a forra do Brasil Que país é esse, a cor do Brasil? A CIDADE NO BRASIL